Beleza, então vamos lá, a gente vai jogar aqui com o nosso touro de bronze Então, touro de bronze, né, vou ler tudo aqui de novo, porque agora você vai para o YouTube, né Agora não é mais gravação de teste Então, efeitos da facção, surto psicótico Manter o impulso com vitórias em batalhas sucessivas, rendir recompensas e bônus ao Taurox Custo de temor, menos 25% para aumentar a capacidade das unidades de minotauros de escudo e minotauros de armas grandes Efeitos do senhor Taurox deixa o efeito de rio de sangue em regiões após vencer as batalhas Infelizmente, não tem efeito visual Espero que adicione Força da arma, mais 10% para as unidades de minotauros E a habilidade passiva aqui de... Passiva não, a habilidade de fera de sangue Que é uma explosão que ele dá em batalha A gente vai começar com um minotauro de escudo Um gorgon, que é a gente grande E arpias, vamos jogar que não é muito difícil, muito difícil e normal aqui Perda de rebanho e campos sangrentos Erga perda de rebanho em povoadas para gerar campos sangrentos E assim aprimorar a sua manada em nome dos deuses do escuro Temor, vença batalhas e conclua objetivos para obter o temor Que pode ser utilizado para ampliar as capacidades das unidades dos heróis Para recrutar senhores lendários e outras melhorias Com unidade agressiva com diversas feras e monstros de rápida movimentação Deixa eu ver se tá tudo certo aqui a parada da campanha Configurado Apply, 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 apply mil vezes E vololá A cutscene é a mesma do Vox é ótima Mas eu vou deixar rolar porque vai pro YouTube depois Os olhos de Nagaroth estão escondidos, por que os deus escuro estão orgulhos Taurox, o doom-pulho de living-brás, trouxe gloriosa destruição em seu nome Mas o sangue do Vox crave mais Os lords do Vox craven se aparecem em seu servidor Inovision Promising far greater rewards For a far darker feat Taurox deve ter um caminho To the heart of the dark Where stands the most malign Of all herdstones There, in a ritual most foul An age of eternal slaughter Shall be unleashed upon this mortal world For untold millennia The Lizardmen have stood against the forces of chaos Few have slain so many demons as Oxiotl Their most deadly assassin A celestial sign warns of a fate darker than ever before The first ones look once more to their peerless champion From the shadows, Oxiotl heeds the cold He has witnessed first-hand the true nature The true horror of chaos unbound The masters try to fast before all is lost Let the hunt begin The last one and the silent slayer race towards the heart of the dark Calma aí que eu já vejo quem deu follow The fate of every living soul will be decided Só ler a parada aqui Normalmente os poderes destruidores dão pouca atenção aos feitos dos homens fera Pois sabem que tais criadas do caos cumprirão a vontade deles independente das recompensas oferecidas No entanto os deuses do escuro possuem grandiosos planos para o touro bronze Pois perceberam o vasto potencial dos machados massacrantes das chacinas causadas pela violenta criatura Tarox avança implacável por Nagarote para conquistar as dádivas divinas Que ajudarão enfim a alcançar a terra prometida dos ungulados O coração negro Tô dando bem feira fala assim Matheus O que é isso? Taurox, Taurox, Cadizag, Sardana. Eu tenho uma resposta! Minha missão é sempre! Deixando o Satanás, Satanás! É hora de cumprir esse propósito, Taurox, mas você sim do desejo de me assassinar, mas algo o impede, não é? Sou o Arauto da Féria e fui enviado pelos deuses para guiá-lo. Eu sei o seu destino, você ouviu, mas o trajeto até o Coração Negro ainda precisa ser revelado. Erga a pérdida de rebanha e conduz os rituais profanos para invocar nossos mestres. A morte e a destruição levarão até suas recompensas. Vamos ganhar a autoridade tribal, temor 250 e agraciação 5000 e fizermos. Ok, então deixa eu subir a cara aqui, que eu acho que ele não vai falar mais nada, por enquanto, então... Só para não estar com a batalha. Já vamos aqui para a galera da pessoa aí mesmo. Eu gosto do jeito que ele anda na campanha, parece que ele está um pulinho mega feliz, tá ligado? Ele vai... Vamos para a primeira batalha aqui, eu vou obviamente lutar porque quero mostrar a galera, né? Beleza, com 22 de magia aí, já vou mostrar as unidades de perto aí, só um segundo, para quem não viu ainda, né? Como só as unidades de fataleia que tem em vídeo de vanguarda, eu não vou mandar elas lá na frente para tomar flecha só ali. Depois não, só as arpias vão ficar aqui. Estou começando pelo homem, a máquina, a besta enjaulada com ódio aqui, que é o Taurox. Olha o tamanho da criança, bicho. Olha o tamanho da criança, velho. Quase matou a unidade que está jogando machado no chão, certo. Aqui são os saqueadores húngaro, normal, né? Para quem não conhece. Aqui é os saqueadores húngaro um pouquinho melhor, que é o de escudo. E aqui temos o Gorgon, uma das unidades de novo também, que é um minotauro gigantesicamente de quatro braços aí. Grande, grande, maravilhoso. Aqui são os arqueiros húngaro. São até que bem úteis esses arqueiros aqui, velho, de coma de campanha. Aqui o nosso xamã ululante, né? Os magos aí dos homisferas. Bonitinho. E aqui nossos minotauros de escudos, que a gente começou também. Prontos para dar altas escambalhotas, velho. É, enjalada não. A besta está liberada e caçando, velho. Então vamos caçar, besta. Uma coisa que eu percebi quando eu estava testando a campanha dos homisferas, que eu não fazia nem como eu jogava, é que os homisferas gostam de táxi. Eu acho que eles eram time Uber. Mas direto vocês não ouvirem eles falando, táxi! Chamando o táxi. É foda, velho. Vamos lá, Taurox. Vamos dar unha aos elfos para começar a campanha. Bem-vindo à campanha do Touro de Bronze, otários! O que você que faz mesmo? Tira a velocidade. Vamos tirar a velocidade dos arqueiros. RPS. Pega esse cara aqui. Uau, a primeira batalha foi muito difícil. Primeira batalha nunca é difícil Vocês já sabem Ok, vamos aqui então Conseguir a primeira pedra de rebanho Erguer a pedra do rebanho Mascote do Xamã Ululante O Xamã Ululante é um recitador de feitiços E é um lançador de magias capaz de invocar um servo mágico Para ajudá-lo em seu ofício tenebroso Reserva do poder de 200 de magia Mais 8 Tá feita a missão Beleza Desafio concluído O tribo chifrador Por vontade dos deuses do escuro A rocha meteórica da qual as pedras do rebanho foram talhadas no passado Caiu no mundo Devido a mesma vontade você ergueu uma pedra em nome deles Acesse o painel de desafios para receber sua recompensa Por ter concluído o desafio O suplício dos sem chifres No início do seu turno tem pelo menos 200 de temor Embora seja o meu propósito atiçar as brasas do ódio São chefes como você que realizam os propósitos sombrios de nossa espécie O poder de fortalecer a manada está dentro do seu coração selvagem Espalha desespero pelo mundo E os deuses recompensarão o seu esforço Tá, então a gente vem aqui agora no desafio do deuses do escuro A gente liberou algumas tecnologias Se você quiser ver o que você precisa para liberar cada tecnologia Vamos botar o máximo aqui Que o jogo é te falando, tá? Não tinha falado isso aqui no vídeo, mas tá aqui Vem 5 batalhas de emboscada Vem 5 batalhas de cerco Conduz 2 rituais Vem ser uma batalha com pelo menos 4 heróis do seu exército E assim vai E aqui então eu vou colocar o de velocidade primeiro Porque a minha esfera tem que ser rápida Aqui por enquanto eu não vou fazer nada Não precisa, mas eu vou recrutar coisas Aí, pode pegar mais um arqueiro Dois cachorros eu vou perseguir E um lanceiro Aí, ah, não pode colinizar as cidades que você devastou Só depois que você faz o ritual, Spizer Vamos colocar cascos gigantescos aqui primeiro Solo treme até se desloque o coração falha As uma esfera chegam Alcança de momento mais 10% A meta é a gente chegar aqui logo No nível 2 Então eu preciso juntar 25 negócios Então, se vocês quiserem ver Quanto você vai ganhar desse Dessa marca de destruição aqui É só você ver o número que tá aqui na pedra de rebanho Então, por enquanto eu tenho 4 Se eu devastar esse daqui Vai pra 8 Se eu devastar esse aqui 12 e assim vai somando Cada um que você vai devastando Então tudo que existe aqui que tá marcado em volta Vai pra essa pedra de rebanho aqui do meio Então, você que escolhe O lugar que você quer botar a pedra de rebanho Porque depois que você construir num lugar Aí as regiões em volta que vão ser devastadas E acabou Por exemplo, se eu fiz o ritual aqui em volta dessa galera aqui Eu fiz o ritual aqui E eu, por exemplo, peguei aqui agora Coluna de rotec Sei lá, de pedra de rebanho Algumas províncias do lado aqui Que eu já devastei Vai contar com um ponto pra essa aqui Então vai ficar meio inútil você ter Uma pedra de rebanho aqui Se você não vai ganhar ponto Devastando essas aqui do lado Então só uma pequena dica aí Eu vou fazer aqui primeiro Essa daqui Aumentar a reserva dos ventos de magia E me dar visão de todas as regiões de campo sangrento Pra eu ver a movimentação dos exércitos deles Já que tem muita cidade envolvida Compensa eu saber o que tá acontecendo em volta E aqui no temor eu já posso até aumentar aqui A capacidade de rebanho de pequenos e rebanho de umplores Então vamos fazer isso Já dá pra encontrar eles, inclusive Então já cancela esse lanceiro que eu chamei aqui Pega mais um desse É... É, tira esse cachorro e pega um desse aqui também Vai ficar top Sim, você tem que tentar devastar o máximo possível Antes de fazer o ritual Pelo menos pra fazer o ritual você precisa ter 10 aqui Pra devastar Mesmo que você vai lá, devasta e ganha o ponto E alguém colorece depois Você já ganhou o ponto do ritual Depois de fazer o ritual Não tem como as pessoas Colonizarem depois de ser lá devastar de novo Eu nem sabia que tinha essa missão aqui Eu vi, Feira de Sangue Quanto mais santuários e oferências horrendas Foram exigidos em torno de nossas pedras Maior a força concedida a manada pelos deuses do caos Conclua o desafio dos deuses do escuro A guerra é o único caminho para o poder Feira de Sangue Combata com brutalidade os deuses do caos Zelarão pelo progresso da manada Afim de aproximar você dos seus desejos selvagens Pra deixar o jogo Eu vou pra Clarkaronde aqui Que é onde eles estão montando exército Porque eu não vou deixar eles montar exército, obviamente Como tá funcionando o A dos Homies Fera Cara, aparentemente só dá crescimento agora Acho que como ele já tem manutenção zerada pra tudo Não quiseram colocar isso Então ele só dá crescimento pra ordem Tem que fazer um teste e colocar ele contra o Gringor Pra ver quem leva Porque a briga fica boa Porque a briga fica boa Caosca! Caosca! Colocar vocês aqui atrás Arqueiros... Aqui... Arpeias vocês vão lá depois Vocês vão junto com Taurox pro portão O que é que eles são? Temos que pegar esses cristais negros. Arqueiros vêm para cá. É bom lembrar também que os homens são gaúchos. É bom lembrar dessa parte. Olha o chico, os cristais negros. Era para ter jogado os harpias primeiro. Está safe. Safe, safe, safe. Nossa, perdeu muita vida. Meu Deus do céu. O que é que eles são? Táxi! Abre o portão para nós aí, moço. O inimigo está atacando. O inimigo está atacando. Sim, o Gorgon é um pouco ignorante às vezes. Tкаos! Agora está saindo. Pode voltar um pouco que vocês já estão chegando no Brailer. Vem um de vocês pra cá, juntaria. O Taroque está dando cabalhota loucamente, se vi. Vem me ajudar aqui pequenos, pegar os arco deles. Agora vocês vêm, atacam aqui. FACULDADE! Arpias volta. Cadê meu Gorvão? Vai pegar os corsários ali, Gorvão. Pode ir de novo, Arpias. Tira a velocidade dos arqueiros deles aqui. Ficando de olho na vida do meu chamão, porque ele está brigando com o general dele. Ficando de olho na vida. Ficando de olho na vida. Ficando de olho na vida. Ficando da praia. Ficando de olho appropriate ainda assim, G1 custody. Ficando de olho na vida dele,hn0. Ficando de olho na vida. Ficando de olho na vida. Um deles... Passar a magia... Agora foi Esse vapor quente pra mim é tipo... Ele dá uma bufada, tá ligado? Ele dá um de touro, tá ligado? Se ele for mais um cavalo, sabe aquela de touro? Pra mim é tipo esse bafo quente que ele solta Que é maravilhoso uma esfera que eles são muito rápidos Na corrida Se as janelas deles caírem, acabou! Não vai atrar deles aí não, porque vocês vão ficar só apanhando Pega esse cara que tá fugindo aqui Fiz a tira correndo então... Tanto faz Eu lembro de ter um negócio parecido com isso aqui aí na cidade dos Elfes Negros Será que são os rios de sangue? Será que são os rios de sangue? Acho que não, né? Acho que é, velho Acho que esses são os rios de sangue, gente Porque tá em vários pontos da cidade Vamos ver se a gente acha isso em outro povoado depois Não tinha percebido os primeiros que eu joguei Não tinha percebido os primeiros que eu joguei Vamos ver, vamos ver Tá, aqui eu vou devastar isso aqui pra dar reposição E aumentar razoavelmente o movimento aqui Importante que eu tire a cidade deles que tava mais... Tava mais evoluída, né? Use o painel de recompensas e de temor para aumentar a capa da luta das novidades Seu surto usa pânico e terror, fera de sangue O favor do mundo cresce de tal forma que campeões de rebanhos menores Receiam seu poder Eles sabem que é melhor cooperar com a destruição do que ficar no caminho Exige os serviços deles Tá ok? Espada relíquia Espada relíquia foi descoberta em um tomão antigo Próximo ao plantão de Morkheim Não são muitos que conseguem escapar de um ferimento causado por ela Espião voador Essa arpia é fiel chefe Pode levar bem acima das copas das árvores Para reconhecer o terreno Eu vi que eles estão com o exército aqui embaixo, ó A Rezara Só que sem a sua cidade principal você não vai quiser recrutar quase nada demais Então eu vou devastar isso primeiro mesmo Mesmo que o Malekith consiga Chupar depois Aqui eu já vou colocar Fúria primitiva A besta irradia força e imponência com o urro primitivo Seus inimigos são avisados de que a morte se aproxima E aqui vamos pegar mais desse aqui E um cachorro O Mago eu vou colocar Maré é vil Que é uma chata de explosão Com certeza Maré é vil Pois os seres pérfidos que se alojam no matagal decrépito infestam o inimigo O que me motivou muito com o lançamento do Taurox aqui é de jogar de novo as quadras irmãs do Crepúsculo Porque agora eu tenho alguém digno para caçar aqui nesse lugar Eu vou aumentar por conta de vocês porque eu não tenho como recrutar o resto ainda Então eu vou ficar só nisso Eu já vou tentar pegar aqui uma melhoria Que é essa daqui ó Vou juntar depois Que é para você deixar a pedra de rebanho nível 2 Assim que você faz a pedra de rebanho Ela já vem nível 2 Então ela ganha mais guardição Então isso é bem útil Que ela pode até level 5 né então Beleza Beleza Espera ai Eu já queria ficar falando essa porra Nezakash Exo, Exo, Alpha Daek Falei, 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 Falei Falei, 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 Falei Tá Já falou Deixa eu voltar aqui Senão o meu FPS da live morre Destrui com a seguinte facção Clarcaronde Pode deixar Esses mansos guerreiros já lutaram contra as ordens de nosso senhor e da destruição Agora a mácula do caos aninha-se dentro deles Fazendo-nos acreditar que são fortes Mas eles não são páreo para uma nada Vamos transformá-lo em carniça Beleza Suplício dos sem chifres O poder vibrante de uma pedra de rebanho revigora a vontade de um ré... Dos réis Eita Não consigo nem ler mais Dos réis ungors tentam se vingar do mundo que os gerou Ataque por favor mais 3 para rebanho de ungors e rebanho de piqueiros ungors Liderança mais 4 para eles também É, o Thor é que aparentemente você pega ele pela Steam mesmo O que você pega pelo Total War Axis são os ogros e o xamã aqui do... Dos homens fériques que é esse daqui ó Esse daqui Esse xamã e o... E os ogros que você pega pelo Total War Axis O resto é pela Steam mesmo No caso o resto é só a autórica Ataque no Resolve Automático Ritual da Destruição disponível, clareta da pressão Você causou devastação suficiente para conduzir o ritual da destruição em sua pele de rebanho Conduzir o ritual impedirá que os outros colonizem as ruínas dos campos sangrentes próximos E considerar a marca da destruição Que elevarão o estado de sua manada Outra opção é seguir devastando o máximo de campos sangrentes e conduzir o ritual mais tarde Para obter o máximo de marcas de destruição É, eu vou devastar um pouquinho mais que isso ainda O que é isso? É isso O que é isso? Ahn... Vamos colocar aqui Reposição seria bom, velho Para a gente continuar lutando loucamente Mas renda de spoiler pós batalha também é maravilhoso Mas a gente já ganha bastante dinheiro devastando Então acho que eu vou pegar a reposição Farmacêutico da escuridão Os moticais da escuridão preparam seus urgentes Repulsivos, revigorando aqueles aptos A continuar servindo Desgaste menos 10% para qualquer tipo de desgaste As de reposição mais 2% Põe aqui agora a fúria feroz O xamã ululante inflama a vontade incontrolável De esquartejar os inimigos E como resultado da manada avança investida A multidão é urrante Então todo mundo que vai Quando você soltar magia vai ganhar investida e vigor Do seu exército Caramba não Parece que eu faço ritual sem querer Tá, eu tô com 3060 Preciso de mais 15 Mais 15, toma boa Tá, ele não vai continuar Recrutando agora porque ele tá em marcha ainda Vou pedir cedo para o cara ficar pica no final Então bota um minotauro chamado Jirk Livio Carrasco Assim que eu puder fazer dois exércitos eu já coloco Vamos para esse circulador de destruição aqui agora Lembrando que o Taurox tem essa instância aqui dele Que aumenta o movimento de campanha dele 50% Então é muito bom Vamos vir pra cá Só fazendo minha colheita aqui né velho Adorno de obsidiana Mera essência de um gene confinado a obsidiana negra É suficiente para enfraquecer Feitizos inimigos Resistência da magia 10% Força implacável A máquina 3 locada de destruição do chifrador Avança deixando um rastro de morte e desespero Obteve 8 de impulso Impulso inicial mais 1 Ao iniciar novos surtos psicóticos Violador Se a gente vira não poupa a vida de ninguém Até usurpar tudo Apenas a morte pode detê-lo A questão é Quem vai matar Porque né Bichinho é foda Acho que eu vou pegar esse daqui Se bem que eu vou pegar esse daqui Se bem que o que tem aqui Causar pavor Causar pavor é interessante Orgia de matança Liderar o ataque de um exército de chifrudos A destrossar o primeiro alvo Para em seguida Tentar mutilar todos os outros Ao alcance do machado Ataque cor para cor mais 5 Vai causar pavor agora Faz as unidades correrem Mesmo que a liderança delas esteja alta E aqui vai o grito ululante As feitiços lançam um rugido uivo Tão intenso que tritura cérebros E estoura os olhos Caralho Magia de cor deles Tá e aqui agora no temor Eu posso fazer A melhoria aqui da pedra de rebanho nível 2 Então Plau E agora Pode colocar nível 2 Que vai liberar para recrutar Carruagem Arpia E Gorse E aí depois eu posso melhorar Essa aqui também Calma aí Mandaram o nome para o xamã Li Urqui Sim eu estou ligado Que vai bloquear outro Mas aí pergunto para quem não tem DLC de uma esfera Do 1 Se você não tem idade Estou disponível para recrutar O Taurox não Quer dizer Se você só tiver A DLC do Taurox Você vai poder recrutar o Taurox Mas eu acredito que para você jogar com o Taurox Você tem que ter uma esfera Afinal é uma facção do 1 É tipo as irmãs do Crepúsculo Se você só tiver elas Eu não sei se você consegue jogar com elas Você precisa ter os elfos Ah boa pergunta Hum Deixa eu pegar mais arqueira aqui agora Tem que eu poderia ter qualquer um desse aqui Para um melhorzinho de lança Mas eu não Não Eu parei com arqueira mesmo Depois que eu puder pegar outro exército Aqui já vai ficar na show Com 18 eu preciso de 25 Eu preciso de devastar mais como voar Agora eu vou ali na bigorna do Valdir Ele está recrutando Cara eu acho que é meio É meio óbvio como eu falei Mas se você está jogando com uma esfera Você precisa do DLC dos uma esfera Se você não tiver DLC dos uma esfera Não tem como você recrutar O Kazrak, o Morgor e o Malagor Escolha sombria Os poderes distribuidores Tiram uma satisfação macabra Desses esforços Desse jubilo sombrio Eles gostam de uma benesse Qualidade você escolhe Eu vou querer um torcedor Tá Aprende a gente já tinha uma missão Para fazer dele aqui Recentemente Taurox teve mais uma visão sangrenta Durante um treinamento Ele viu seres altos e esguios Arrancando corações pulsantes Do peito das vítimas As quais haviam sido arrastadas Aos berros até altares Imundados de sangue Em meio a uma cacofonia De tambores Trêslocados E instrumentos de sobras Tridentes Para os ungulados Violência gera violência Taurox foi tomado Mais uma vez Pela raiva Estar com muita sede de sangue Mas não sabe Como dar vazão A suas energias selvagens Desta vez No entanto Ele decide buscar Os sons da avidência De um chamão lulante A fim de ajudá-lo a transformar Essas divinações Na violência Indiscriminada Que tanto deseja Tá, essa aqui já está feita Mate dois mil inimigos em combate Não demorou muito Para o chamão lulante Demandar para o lado Da feira de sangue Como se tivesse Antevisto Sua própria vocação O que é muito provável Que tenha acontecido Normalmente Estar diante Do olhar Irascível De Taurox É o mesmo que Assinar a própria Sentência de morte Porém ao observar Seu novo aliado O poderoso Minotau Da perdição Percebeu que o chamão Podia decifrar A pontagem dos deuses Do escuro e guiá-lo Sem hesitar O místico bestial Determinou a necessidade De realizar sacrifícios De sangue Em grandes quantidades Antes que qualquer outra ação Fosse tomada Aqueles que foram derrotados Em combate Pela manada lulante Do Taurox Devem ter suas entranhas E curações Oferecidos Nos poderes destruidores Para que a vontade Dos deuses Fique clara Beleza Ergamos as seguintes Construções Matagora das árvores Retorcidas Não sei qual que é Mas enfim Seu domínio em batalha Despertou feras A um raio de quilômetros Fera de sangue Chegou a hora De abrir espaço No acampamento Para que outros tantos Façam companhia manada Relais com sucesso Qualquer ação de herói Os campeões ferares Não conseguem encarar Seu olhar Mas não desperdice As dádivas dos deuses Eles anseiam Por sangue e ruína O poder deles Fortalece o propósito Da manada Deles a chance De mostrar isso Poderia ir aqui Na direção Do Do Treti Rabotia Agora Mas Esse cara aqui Parando pra mim A gente vai atacar ele Então eu vou seguir Aqui em direção Aos elf medos Se você ver aqui Olha até onde eu podia ir Na estância normal Metade da floresta Eu quei pra estância de saque Olha até onde eu vou Sinistro isso aqui Veio João Bom dia Se você não almoçou ainda Boa tarde Se você já almoçou Vamos melhorar Isso aqui agora Que além disso Eu vou ganhar agora Temor obtido em batalhas Mais 10% Pra toda facção E o meu tourinho Eu vou deixar pra colocar O nome de minotauri Que mandaram Num senhor de exército Esse aqui Então tá livre Se alguém quiser nomear Um toureceiro Tá livre por enquanto Deixa eu ver se eu consigo fazer Ação de herói Pra ganhar A missão Fracassado Se eu derrubar Se eu derrubar Essas duas aqui Tá Essas duas já É o suficiente Que eu preciso Tem a garganta aqui também Se não for suficiente Com dois exércitos Que é mais fácil De controlar tudo Buffalo Bill Ok Buffalo Bill Não Passamos Aqui vai dar briga Aqui a briga vai dar bom Derrota corajosa Que coisinha Beleza Cachorrada Vai ficar aqui na esquerda Junto com as arpias Pra gente cercar o povo Acho que vocês podem ir lá Amaciando eles Pra gente chegar Meus caros Ungulados Grupo 2 Arqueiros aqui Grupo 3 Começa Vem pra cima Vem pra cima Vamos lá Então você Vem pra cá 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 Aqui 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 Você dá a volta Você pode tirar esse arqueiro aqui Nesse arqueiro aqui Você nesse Cachorrado vem pra cá, Arpias vem pra cá Taurox vem pegar o general dele Machamel vem pra cá, Gorgon Vem pra direita e Minotauros vão pra esquerda Tem que se tomar perto daqui né Gorgon vem pra cá então Gestão Shaman Vamo trabalhar, meu carinho got Mat terra, fresca God unsere ICO planning Mاغ due Wirin Outra explosão, vamos jogar aqui agora, pera que você não tem visão, ali tem dois grupos ali, vai lá pra mim por favor. Estou aqui também, aqui está bom, cachorrada vem pra cá, Minotauzinha aqui. Corre malandro, corre malandro. Vem pra cá você, Xamã. Agora tem o câncer, hein. Apenas mande a braba. Uau, isso realmente foi difícil. Acredito que é por aí a morte, o ponto se precisa. É, na verdade está traduzido para touro bronze, viu. É, braza é bronze. Tá, não perdemos ninguém. Vamos devastar esse aqui agora de novo. Pláua. Vem comigo, vem contigo. Amuleto de obsidiana a gente já leu, né. Mas isso é diferente. Dizem que esse amuleto preto como picha contém um gênio confinado, que desviará magia das inimigas. Isso aqui é melhor do que o que eu estou usando aqui agora. Estou usando a Dorne de obsidiana. Vamos ver agora o que é a última passagem deles, que é o Salão das Bruxas. Próximo turno a gente está lá. Aqui agora a gente coloca a reposição de novo, né. Porque se a gente repôs certo rápido, a gente pode continuar brigando infinitamente. O que é muito importante para o Taurox, né. Melhor a maré viu aqui. Inclusive é que eu posso pegar um negócio agora aqui, né. Já ative o nível 1. O que eu vou querer? O que eu vou querer? Acho que eu vou pegar esse ambi-sangue. Todo mundo vai ganhar enquanto estiver brigando corpo a corpo aí. Ataco corpo a corpo. Investida, liderança e imune a psicologia. É, não tem ainda? Ah, não, falta um tequinha. Falta um tequinha ali. A mecânica diferente, especificamente do Taurox, é aquela que eu mostrei agora ali. Quanto mais brigas você conseguir ganhar simultaneamente, você vai progredindo nisso aqui e ganhando recompensas. De resto, é as mecânicas de uma esfera nova. Melhor essa daqui. Melhor essa daqui. E a lua sangrenta tá vindo no próximo turno aí, hein. Mais reposição pra gente, vambora. Então, parece que o Morgor tem uns marcos especiais que ele pode construir nas cidades aqui de Pedra de Sangrenta. Mas como eu não joguei muita campanha dele, além daquele vídeo que eu gravei pra vocês no YouTube, eu não sei o certo. Mas deve ter ganhado se alguma coisinha ou outra ali, velho. Com certeza. Eles não teriam defeito, por exemplo, perder tempo fazendo o Malagor voar se não fosse pra... Tem uma coisa especial, tá ligado? É P de Paio, olha que bonitinho. Eu sou o Chifrador. Taurox, comedor de casadas. A lua negra. Morslieb está a pino e usurpou o glorioso lugar no solo de um firmamento. O mundo se banha com seus tons ebrios e nefastos. Esse é um efeito raríssimo. E também um chamado para as homensferas. É um sinal de que a oportunidade de supremacia surgiu ao rebanho. Lidere o senhor das férias e conflito triunfo. Pegarei reposição. Olá, Alyssa, estou de volta. Vou perder um pequeno húngaro ali, mas... Isso aí eu recupero em dois segundos. Vou devastar esse aqui agora. Surto feroz ao alcançado. Os deuses do escuro ficarem impressionados com a sua essência recente de batalhas. Agora você pode invocá-los para fortalecer a manada com destreza ainda maior no campo de guerra. Mantenha o impulso atual vencendo as batalhas de forma contínua para aumentar suas consequências de surto selvagem. Poção de cura. Beleza, está destruída a facção. Matamos dois mil inimigos. E liberamos a batalha final aqui. Enquanto a sujeira baixa das patas anguladas da manada do Lulante se encharcava com o sangue de suas vítimas, o xamã o Lulante falou. As palavras dele profetizam o ritual profano que acontecerá em Nagarote, com tanta violência e sanguinolência que os homensferas se esbaldariam nele. Contudo, não serão eles que realizarão o ritual, pois os seres esguios que Taurox havia visualizado eram elfos negros, ou, mais especificamente, elfas bruxas. Elas descem até as ruas de suas próprias cidades uma vez ao ano para perpetrar uma celebração desenfreada conhecida como Noite da Morte, na qual assassinam violentamente sua própria gente. Agora que Taurox conhece o significado dessas visões, sua sede de sangue está mais forte do que nunca. Ele percorrerá os caminhos das feras até Nagarote para participar da carnificina. Porém, a Fera de Sangue trucidará tantas assassinas élficas quanto os alvos dela, sem qualquer distinção. Beleza. Tchau, vai lá. Ficou já ali, esse aqui também. Vamos pegar a reposição de novo aqui. Estou com 30, né? Eu não conseguiria chegar nesse aqui agora, nem se eu quisesse. Então, só para a gente ganhar o exército, agora que eu estou com 30, eu vou fazer o ritual aqui. Malekith até pegou uma cidade de Miki que eu já tinha devastado, mas agora acabou a graça, Malekith. E agora todas as ruínas que a gente devastou aqui, e as que a gente devastar de novo em volta, ficam marcadas aqui para... Esse aqui, Campos Sangrentes Violados, que ninguém pode colonizar essa região de ruína. E eu já percebi aqui também que o Threat expandiu para o Círculo da Destruição, então eu vou ter que ir lá devastar ele. Ritual da Destruição, Eclipse Solar. O ritual da destruição foi concluído. Você recebeu marcos da destruição pela devastação causada em seus Campos Sangrentes, elevando assim o rebanho em seu estado superior perante os Leus do Escuro. Com a ascensão de Morse Debe, que usurpou o Sol e obscureceu o mundo como uma matriz doentio, está claro que os poderes destruidores dedicaram toda atenção a esse ritual, reconhecendo sua selvageria. Beleza. E agora... Quanto que eu estou aqui? 20. Tá para... Até aqui. 10. E agora o que a gente tem aqui... A gente liberou um exército ali, ó. Capazade de exército mais um, tá vendo? Então agora eu posso vir aqui, recrutar um minotauro da perdição. Vou pegar... O vigor perfeito é bom, hein? Coração da peste. Esse aqui é nordestino. Esse é nordestino, esse cara aqui. Vou pegar ele. E qual que é o nome que tinha mandado aqui para o minotauro? Deixa eu caçar aqui, só um segundo. É, mas essa mecânica está totalmente condizente com os hemisféras, João. Por mais tiltante que seja, está totalmente condizente. Sim, eles estão tipo os Tomb Kings, velho. Não acredito de manutenção. Deixa eu só concluir umas coisinhas aqui. Cadê? Pedindo um herói... Ahn... Dirk... Como é que é? Dirk Nieve e o carrasco. Dirk Nieve... O carrasco. Cabe aqui então, vai ser aí aqui embaixo. Deve manter o coração da peste, mas já veio. O carrasco. Deixa eu concluir esse aqui. Concluir esse aqui. E aí? O carrasco. O carrasco. O carrasco. O Fallobill também já foi. Beleza. Só para esquecer. Agora aí, traquinha. Como eu coloquei a cidade de nível 2, agora eu posso recrutar aqui essa galera, essas três unidades aqui. E eu agora vou aumentar a quantidade delas, inclusive. Então aqui é a carruagem de Presagors, que é uma unidade, inclusive, nova também. Eu acho que eu não mostrei ela, mas Presagors é uma unidade nova. Aumentar essa e vou aumentar a quantidade de infantaria. Aumentar duas vezes, então. Aumento duas vezes. E aqui, inclusive, em itens, vou fazer essa pele de Gorgon Mutante aqui. Que vai dar uma coisa similar ao Frenesi, só que só dá dano perforante da arma em vigor. Então eu vou construir uma dessa aqui. E vamos fazer essa aqui também, ó. Bravata Embriagada, que dá regeneração de 4 de vida por segundo e vigor perfeito. Então, vamos lá. Vai gastar 10 mil? Eu tenho 17, tá de boa. Põe esse daqui. Essência do campeão. E espalda atormentador. Agora eu vou pegar duas carruagens dessas. Quatro infantarias dessas. Uma dessa. Esse aqui eu vou pegar com o Taurox. Beleza. Essência de campeão. Tudo que resta desse campeão perdido do rebanho é a essência de só uma selvagem orgulhosa. Agora tá sinistro. Aqui. Vou começar liberando isso daqui. Pra chegar aqui no... Reptualado. Canil. Os canis de guerra que acompanham as homensferas são mantidos em canais toscos, onde se alimentam de presas vivas e mortas. Vamos fazer essa belezinha aí. Você pode ir embora, amigão. Esse herói aqui eu vou deixar com o outro cara aqui pra enquanto. Tem uma versão de cavaleiro, javali. Não, não tem ninguém montado em... Eles ou ficam soltos ou são puxados por... Ou eles puxam carruagem. E aqui eu já peguei minha recuperança não. Então vou pegar aqui agora. O Taurox só dura cinco turnos. Esperar chegar alguma batalha perto. Melhor. Eu espero realmente que a máquina consiga usar essa mecânica de uma esfera de... Segurar as cidades com... Com a pedra de rebanho, cara. Se você não conseguir, vai ficar muito legal. Tá, agora... Então eu vou vir aqui pra cidades do Treti, uma botinha, né? Essa aqui não tá inclusa. E depois eu vou vir pra cá, pra essa região aqui. Aí eu já tiro toda essa região aqui dos ocupados, cara. É um pedido de herói por live? Não que eu saiba. Tanto que já mandaram vários aí. E olha que legal, ó. Vocês lembram que tinha um exército de uma esfera aqui na esquerda? Lembram que tinha um exército de uma esfera aqui na esquerda? Eles atacaram os orques. Como essa região que tá inclusa na minha pedra de rebanho... Assim que ele devastou, o que aconteceu? Campos e aqueles violados. Então, ele me ajudou. Pô, pra máquina conseguir dar um backdoor na sua capital, João, você tem que tá vacilando muito na campanha, né? E se ela conseguir fazer isso aí, meu amigo, boa sorte, se vira. Os detentores de tal habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade. Retiragem do combate. Cada praticamente adequado. Vamos fazer essa. Vem até aqui. Faculdade! 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 Tem uns cachorrinhos pra perseguir. Ahn... Vem até aqui, Taurox A gente vai pegar essas duas dadas ao mesmo tempo aqui, praticamente Vamos pegar... Ah, ele liberou a rebanha de Laminagor agora, né? Tira esses cachorros aqui, pega a rebanha de Laminagor Tira esses cachorros Tira esses cachorros Tira esses cachorros A prioridade é o Taurox Pega o Gorse Tira esse cachorros E aqui você pode pegar a unidade que eu tirei de você Mas é muito engraçado ocupar um treco no meio e fazer rodinha em volta Cara, é o que eu falei, tá totalmente condizente com a loura dos caras, é isso que eles fazem Chega num lugar e fala, ó Aqui é um lugar bacana, vamos fazer uma perda de ritual aqui E fala, beleza, a gente fez a perda de ritual, e agora? E agora a gente vai caçar sacrifício Aí você vai sair em volta de todo mundo aí Caçando o alvo, velho E é isso que eles fazem Falar é para os fracos Taurox, poeta Tem como tirar essa trava de colonizar? É só você devastar a perda de rebanha Até aqui, ó Uma perda de rebanha ainda está em perda dos arredores Um lembrete horrível da presença de uma esfera Assim como o fedor da morte e a destruição imundice Não é possível colonizar ruínas nessa região Até que perda de rebanha associadas sejam destruídas Então você vai ter que caçar aqui Despovoados Eu não sei como é a visão para quem não é uma esfera Se aparece sícone aqui Mas se sícone aparecer É só você ver em volta onde não tem sícone Provavelmente a perda de rebanha está lá Eu vou atacar o Threat primeiro aqui Olá Threat Você não conseguiu bater nos elfos negros aí Isso eu te faço Agora tem que pegar comigo Será que a gente consegue pegar ali? E não vou passar agora Então Vem até aqui Faculdade 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 Minhas esferas são muito cultos Vitória pica É óbvio né É óbvio que a vitória pica Eu vou dar aqui para a gente Aproveitar esse negócio E tomar menos tiro de torre Os elfos negros Os elfos negros Os elfos negros Os elfos negros Essas aqui são as unidades que eu recrutei agora Aqui ó Nossos porquinhos Laminagores Muito bonitinhos São de menos rápido que o Que os lobos que eu estava usando Mas Eles são muito mais fortes Eles são muito mais fortes Vocês vão esperar aqui E esses aqui são os que eu recrutei agora também Que são os Os gores É um pouquinho melhor do que os Os gores Que eu estou usando aqui Vamos lá Arqueiros vêm para cá Eles vão invocar rato em algum lugar aí Mas é normal Esquivem Arpias podem pegar esses fundaeros já Vocês vêm para cá Quem liga para o multiplayer João? Quem liga para o multiplayer João? É um pouquinho melhor Um pouquinho Esse é um pouquinho melhor Tem que comparar com essa aqui né Machado Esse é um pouquinho melhor do que eu estou falando De status Brayhard Brayhard Taroques Vamos lá quebrar o portão Porque eu preciso de você lutando lá velho É um pouquinho velho Um pouquinho Eu acho surpreendente Como os arqueiros dos omnispeiras são bons velho Eles são muito bons velho Eles parecem uma bosta quando você olha Mas eles são bons para caralho velho Eu estava testando essa campanha a primeira vez aqui Eu ganhei uma batalha só contra os arqueiros É uma batalha tensa que eu joguei contra o Alife Anar se não me engano Acho que vai dar para soltar a magia ali sim É... eles estão andando muito Vamos começar a acertar essa aqui Os corredores letais ali já apanhando Taroques está no portão feliz Beleza Vou mandar aqui agora os minotaures juntos já também Vamos lá E vou mandar um gore junto também Vamos lá Vamos lá Os coiadores noturnos aqui velho Tadinhos Vai para onde gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa Fala, quebra-se. E as vozes. Daward! Vocês também podem ir para cá, Kirozoomber. O Ciclo! O Taurac está aqui. Deixa que o Taurac se entende com ele. O Taurac voou muito agora. Os caras jogaram futebol com o Taurac. Tem uma roda da morte vindo aqui, muito perfeito pra testar você Tem que levar, hein? Cê é um monte grande, velho Ela perdeu metade da vida Tem uns corredores no chato nil aqui, hein? Vai dizer que vem se quer afundar ele, né? Só vai Sai correndo atrás de todo mundo, depois a gente vê aí quem manda pra dar apoio A roda da morte peidou aqui, velho Tirou um pouquinho da vida dele, mas apanhou pra caralho Fiz um ritual assim, Ifrit Senão Malekith começa a ocupar tudo que eu te devastei Já peguei o que eu precisava pra liberar dois exércitos, então Tá de boa Tchau 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 Bá! Suíça-t. Fáss! I've got Clam Wrax! Please! I've got to save my own power! Corre o rapinho! Ah, vamos pegar... Qual é a posição? Eu já li, covarde corpo e alma. Dar minha volta e fugir se eu pretendo voltar com reforços, ainda assim é fugir. Para piorar, é um jeito digno de um covarde de marca maior. Devotou o Threat Rabotinho. Velocidade a mais 12%, lindas a mais 4 durante batalha de interceptação dos piterrâneos. Aniquilador! Essa pessoa bebe sangue e devora cadáveres. Quanto maior forcar o piscina, o mais nutritivo será o banquete. Devastou vários povoados. Tempo de resistência a cerca do inimigo, menos 2, no mínimo 1 turno. Não vai dar para alcançar ali a cidade, né? Não, agora pelo menos. Não vai ficar aí de boa essa. Aqui eu vou colocar... Ainda só tem um minotauros, porque ele é por enquanto não. Vou colocar esse aqui, movido pelo sangue. As homensferas sentem o sangue nos lábios e no cheiro de suas peles, mesmo quando estão longe dos banquetes. E ainda assim, anseiam por mais. A redução da perda de vigor é por menos 25% para o exército e velocidade mais 5% para todas as unidades. A perda de rebanha tem que ser feita mais ou menos nessa cidade aqui. Ou nessa aqui de cima, que aí vai pegar... Você tem que pegar essa aqui de volta, né? Eu tenho que ver ali onde vai ser bom fazer a perda de rebanha. Se fizer muito perto, não vai compensar. Ah, a campanha de uma esfera e alfos negros é monetizado no YouTube, cara. Eu acho incrível. Tá tudo permitido. Tá tudo permitido. Uau, tudo bem? Patas unguladas e garras afiadas. O rebanho irrompe dos boas simples. Tão veloz que consegue alcançar qualquer presa. Mais um desafio concluído e Klericto foi de base. Bom, agora a gente vai aparecer esses elfos aqui da direita aqui, né? Então... Os monólitos, será que eu pego? Se eu pegar os monólitos... Ah, ele já mostra pra mim onde que vai ficar a perda de rebanha. Boa. Achei que só mostrou quando você construísse. Ele vai pegar esses dois aqui. Se eu fazer aqui... Não consigo ver ali, mas enfim. Hum... Eu acho que vou ter que fazer ali mesmo, velho. Os monólitos, porque... Vai considerar essas duas aqui ainda assim, mas já tá devastado, né? Se eu fizer aqui, eu não sei se vai pegar... Aonde... Essas três cidades aqui, né? Então... Deixa eu ver. Eu não vou dar mais... Dá pra saber agora que eu não tenho visão da cidade. Eu não vou dar mais pra mim. Não, na Garonde ainda é muito level alto pra mim. Então, é que o liberal tá tudo melhor. Sem pressa. Não vão se matar pra nada, né? Pesquisa... Qual que é isso aqui? Reativação... Incluso de magia reduzida? Por favor. Embora eu prefira o sabor da carne humana, os homensferas não tem preconceito. Eles detestam igualmente todas as raças civilizadas. Aí, é que bonito. Isso aí, velho. Pra que preconceito odiar uma raça só se você pode odiar todos igualmente? Aí, beleza. Minasferas são os caras práticos. Ahn... Vamos colocar aqui agora... Treinamento pra você. Buffalo Bill. Faz a perda do Forte. Tá um pouquinho longe ainda. Tá um pouquinho longe ainda. Ok... Se eu pegar esse aqui é level 3, eu libero de gates, hein? Quanto que eu preciso pra deixar ele level 3? 750. É, não vai dar agora não. Vou aumentar a capacidade aqui dos Laminagouris. E passemos. O ruim é que quando você pega uma pedra de rebanho em um lugar que... Vai pegar algum lugar que você já devastou. Tipo aquela cidadezinha do lado que você vai pegar. Opa. Pois não, Crush? Vai declarar a guerra? Ahn... Não acredito que você fez isso. A gente é força 1, velho. Olhar da escuridão. Nossa dedicação à loucura e destruição entrega a graça do deus do escuro. Que desejam recompensar com uma dádiva nossa... Hum? Uma dádiva nossos atos calamitosos. Nós podemos recusar. É o que faremos? Ou aceitaremos a oferida devastadora? Hum... Vamos rejeitar qualquer acrescimento. Tô precisando de dinheiro não. Vamos rejeitar. 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 Por que eu devastei isso? Eu falei que vou fazer pedra de rebanho? Ou porra? Ouro fica. Ihhh rapaz! Aparecer os ogres aqui hein! A gente já sabe o que eles são, Consuleiro A gente já sabe o que eles são, Consuleiro Mas querido bruto, aqui eu vou fazer Deixa eu ver Esse aqui é bem legal Pra você fazer uma batalha intensa de cerco, por exemplo Na garonde, você faz uma pedra de rebanho longe E constrói esse aqui, aí você reduz o dano De todas as torres na cidade Basicamente Acho que eu vou fazer o da peste agora Faz o da peste A peste de Norskid, mas não afeta a gente Aquele better level, 12 Quase reprimir então Voz do deus do escuro Esse senhor tem um barítono apavorante Uma dádiva concedida pelos mestres do escuro Para garantir obediência A gente tem vários aqui, Fritz Só precisa ter o dinheiro A gente já fez aqui a pele de gorgon mutante A gente fez a ciência do campeão Tem aqui umas bandeiras sinistras aqui pro minotauro, por exemplo A bandeira de gorok Você tira 30 de armadura de um minotauro Dá 40 de ataque corpo a corpo pro minotauro E 50% de dano da arma pro minotauro Isso aqui é maravilhoso Por que precisa de armadura se você está matando Gorok foi um minotauro lendário, tão feroz quanto uma tempestade Seu novo espiritual é terrível Mais perigoso para o portador E aí a gente vai colocar aqui pro Taurox Você pode colocar aqui agora Invocar um Saigor Puxar uma lança sua consciência para a floresta Aposta-se na maior criatura que encontra E volta em busca de vingança Agora a gente pode invocar um Saigor Pouca coisa E aí você vai vir aqui pra essa cidade de baixo pra mim Sim, o jogo você tem que pagar Provavelmente, né? Não sei Explicamente você tem que pagar Então não compensa muito pegar por causa disso E ainda nem fiz esse negócio aqui Mas vou fazer agora Saber recompensas Pra pegar esse ambi-sangue aqui Ganhar mais investida Uma investida você já destrói tudo mesmo Pouco AP Chamaram Saigor Pouco AP Se você jogar no jogo base nem tanto, né? Porque você chama Saigor E depois ele derrete por câncer Pouco AP Pouco AP Mas quem liga pra uma coisa que quer OP ou não na campanha, não é mesmo? Só o multiplayer que chora Blasfêmia Você conquistou uma vitória bárbara Mas há reforço dos inimigos a caminho Com certeza de não cercá-lo Temos pouquíssimo tempo Vamos explorar as riquezas dos cadáveres Ou profanar seus santuários Não será possível fazer os dois? Vamos explorar as riquezas É uma mega riqueza, não é? Chega Eu vou passar aqui no acampamento deles só pra Talvez a gente realmente pagar a manutenção pelos ogros Conversa com os tiranos Cautelosamente você entra no acampamento de ogros mercenários Como é que uma esfera entra cautelosamente num lugar? Imagina eles chegando e chutando o ogros na cara, mas tudo bem E percebe que tem três tipos de tiranos ogros no nível forças Além disso, cada tribo parece ter uma diferente especialidade em combate O motivo pelo qual elas devem ter se unido Com o suborno adequado você provavelmente conseguirá convencer os três tiranos Além de emprestar alguns capães musculosos Eu vou nesse aqui de fantaria E agora a questão é É Ogro não é uma coisa que compensa muito pra uma esfera não Sinceramente Eu prefiro muito mais meus exércitos sem pagar manutenção Se me for mais um avião No espada Primeiro... Esse aqui de fantasma Eu vou te dar um ataque Com o ataque E aí, Gaberão, boa tarde. Estava animada assistindo o que tinha de ser nova hoje. Lembrei que só o Embarco vou mostrar. Até assistiu o dia 14. E aí, o Ogro de Pistola não achei muito legal não, velho. De verdade. O Ogro de Pistola é bem meh. E aí, rapaz, olha... Ih, rapaz, olha... Ih, rapaz, olha... Olha lá... ...remais um pra conta. Mais um pra conta. Muito obrigado pelo recebo de sete meses, Gaberão. Obrigado pelo apoio aí, velho. Tá, primeiro deixa eu pegar a cidade aqui debaixo. Da galera ali em torcida. É legal você usar aqueles Ogros do Mercenário de Pistola se você tiver jogado uma facção matemática pirata, tá ligado? Tipo Sartosa, Cosas dos Vampiros, aí é legal jogar com eles, né? Fora isso. Tá, liberamos o Hit-Up já. Vai subindo, amigão. Aqui, coloca o Spoiler Pós-Combate pra você. Mesmo sem saber, os minhas esferas servem aos sombrios dos destruidores, que por sua vez usam a benção sempre. Chances de roubar um item mágico pós-combate é 10%, ainda dos Spoiler Pós-Batalha mais 5%. Aqui, coloca até corpo a corpo. E o Taurox, vamos ver se a gente pega esse cara aqui em marcha separado. O inimigo falhou em perceber sua emboscada. Que coisa triste, hein, amiguinho? Que coisa triste. Vamos lá lutar, velho. Só porque a gente fez emboscada ainda. Tudo, 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 tudo. Então, eles estão aqui, né? Ok, Lamina Gouris. Os arqueiros, eles estão aqui atrás. Então, vocês vêm pra cá. Minotauros. Olha os estados do Minotauro, com a bandeira que eu coloquei. 84, já tá corpo a corpo. Tá bom, o que mais? Gorgon fica aqui. Taurox vem pra cá. Xamã fica aqui. Meus piqueiros, vocês vão ficar aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Essas pedrinhas aqui tem que apagar um pouquinho a emboscada, mas tudo certo. Aí vocês aqui. Gorgon aqui. Gorgon aqui. Aqui. Arpias vem pra cá. E acho que agora tá tudo colocado, né? Agora é a hora de coordenar o ataque. Você vem pegar aqui o Voliloschi. Não sei lá como é que fala o nome dele. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Arqueiros vem aqui. Aqui e aqui. Aqui. Arpias vem aqui. Laminogors vem aqui. Vocês vem aqui. Aqui e aqui. É, todo mundo foi Todo mundo foi? Não, não foi não Tei Será que aquele deles também está tudo preso já? Os caras são uma maravilha Os caras estão fugindo ali, como vocês deixaram os caras fugir? Pega, pega, fujão, pega Vai, pumba Nossa Levantou pouca gente ali daquele vestido, hein Pega, põe-me A derrubar está perto Pega, põe-me Sim, ainda tem a passagem para o subterrâneo, assim, igual ali É o caminho das feras que eles chamam Ei, vocês estão em marcha, não precisam me perseguir Tchau Tchau Tchau